Boas pessoal estamos de volta. Desta vez trago-vos aqui uma review para um smartwatch que na minha opinião pelo preço é o melhor smartwatch que podem comprar. Ele custa cerca de 25€ nas condições da GearBet e tem um estilo bastante bonito que é o Number One Gear 6. Como podem ver já temos aqui a caixa aberta, traz um cabo USB e traz o relógio que está aqui na minha mão como já podemos ver. Como podem ver a pulseira é mesmo muito bonita, é uma pulseira clássica em metal. Está mesmo muito bonita. O relógio, como podem ver aqui, por pré-definição traz esta skin e na minha opinião é muito feia. Não gosto nada desta skin, mas dá para fazer download skins bastante bonitas. Se comprarem o smartwatch na GearBest até podem ver que uma das imagens tem uma skin bastante bonita. Não é aqui no smartwatch que podemos fazer, temos que fazer download no site que se chama Watch Faces e dá para fazer download skins. Enviamos para o nosso telemóvel ou fazemos download diretamente no nosso telemóvel e põe-nos numa pasta chamada App Manager que aparece lá. Podem depois trocar os downloads para essa pasta com os dois ficheiros e podem fazer download skins para o vosso smartwatch. Os smartwatches já têm as melhores funções que quase todos os smartwatches desta gama de preços que é receber mensagens, notificações, pedómetro. Para mim o grande ponto deste smartwatch é sem dúvida a pulseira e a bateria. Que nesta gama de preços este relógio é o que tem a bateria maior. Pelo que eu andei a ver, eu ainda não o desistei. Mas pelo que andei a ver, em uso normal, ele dura cerca de dois, três dias. O que já é bastante para este tipo de relógio. Eu já tive um daqueles mais fracos. Aquele que custa sete ou oito euros. E aquilo dura cerca de cinco, seis horas a bateria. Por isso, dois, três dias para este tipo de relógio é bastante bom. Há muitas pessoas a dizer, ah, mas eu tenho a Mi Band e a Mi Band durante trinta dias. É verdade, mas não podemos comparar a Mi Band. Logo em termos de ecrã, este ecrã é quase cinco vezes maior que o... quatro, cinco vezes maior que o da Mi Band. E depois a Mi Band só recebe notificações. Não dá para fazer nada com as notificações. Aqui nós podemos ler as mensagens, podemos fazer chamadas, podemos utilizar o relógio para tirar fotografias remotamente. Dá para fazer bastantes coisas. E, mas como disse, os grandes pontos é mesmo a pulseira que é bastante bonita mesmo. É muito, muito bonita mesmo. E a bateria, como já referi. Se estiverem interessados em comprar este relógio, poderão encontrar na GearBest. Ele, com as promoções, como disse, fica a cerca de... vinte e cinco euros. Vinte e cinco, vinte e sete euros. Depende da promoção. Mas... Se vocês esperarem pelas promoções que na GearBest é mesmo muito comum. A promoção sair e passar dois, três dias de tal outra vez é bastante comum. Por isso podem esperar pela... Pela promoção e, como disse, não vão ficar desiludidos com a qualidade. Pelo preço, não arranjam o mesmo melhor e não vão ficar desiludidos. Se quiserem comprar, eu vou deixar o link na descrição. Já sabem, se gostarem do vídeo, deixem like. Se não gostarem, deixem dislike. E... Até ao próximo vídeo. Tchau.